Eu Levo a Vida No Paraíso Mas vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer Não vem cidadão por querer meter a mão Que aqui tem um leão dentro dessa mulher Não bote a colher aqui no meu prato Que eu sumo no salto, eu sumo no pé Sai do meu caminho, vai no sapatinho Que eu chego com tudo, com raça e com fé Eu Levo a Vida Na correria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça do sangue, dou raça de noite e de dia Eu Levo a Vida Na correria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça do sangue, dou raça de noite e de dia Eu não sou de padecer no paraíso Mas vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer Não vem cidadão por querer meter a mão Que aqui tem um leão dentro dessa mulher Não bote a colher aqui no meu prato Que eu sumo no salto, eu sumo no pé Sai do meu caminho, vai no sapatinho Que eu chego com tudo, com raça e com fé Eu Levo a Vida Eu Levo a Vida Na correria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça do sangue, dou raça de noite e de dia Eu Levo a Vida Eu Levo a Vida Na correria Sou mãe, mulher, sou mãe, sou bunda Sou sangue e dou raça Eu levo habita na coelha Sou mãe, mulher, sounew Sou sangue e dou raça de noite e de dia